Hoje é o dia do pagamento da primeira parcela do 13º, aquele dia que todo mundo esperou com muita ansiedade. E por causa da pandemia, muitos trabalhadores tiveram a jornada de trabalho reduzida e você vai saber. Será que o meu 13º ficou diminuído também? Sabe quem é que vai responder isso? Anny Gomes. O governo federal determinou que o 13º salário deve ser pago de maneira integral para o trabalhador, mesmo aquele que teve a jornada de trabalho reduzida. E o valor não pode ser menor do que um salário mínimo. Mas na prática, será que é simples assim mesmo? Como é que estão aí as relações de trabalho diante da pandemia? Gente com um contrato de trabalho suspenso, jornada reduzida. E o nosso 13º, será que ele está garantido mesmo assim? São muitas dúvidas, por isso que a gente veio pedir ajuda do Isaac Bertolini, que é advogado, e vai esclarecer um pouco para a gente de como vai ficar essa situação agora, no fim do ano. Isaac, todo mundo ansioso, já fazendo as contas para receber esse 13º. Mas e aí? Minha jornada de trabalho foi reduzida por causa da pandemia. Meu 13º está garantido? Olha, na verdade, o 13º em tese estaria garantido, desde que nós abordemos a lei de uma forma pró-trabalhadora. Porque o que acontece? Tem agora, com a medida provisória que o governo editou, depois essa medida provisória virou lei, aconteceu uma coisa muito interessante. Houve a suspensão do contrato de trabalho e, em outros casos, teve a redução da jornada de trabalho. Em 25%, 50% e até 70%. O ponto-chave dessa questão são os dias trabalhados. Porque a lei fala, a lei é muito clara, olha, se o trabalhador trabalhou 15 dias no mês, ele tem que receber aquele 13º proporcional àquele mês trabalhado. Porque o 13º vai sendo acumulado mês a mês e a gente recebe lá no final do ano. Se eu for analisar pela perspectiva das horas trabalhadas, se porventura eu tive 70% da minha jornada reduzida, eu não vou ter atendido a metade das horas trabalhadas no mês. Porém, a gente sempre tem que analisar o direito do trabalho sobre o viés do trabalhador. Então, mesmo o dia sendo trabalhado uma hora ou duas horas, é devido, sim, o 13º salário e as férias. Pois é, fique de olho, né? Fique atento para não perder. Falando em ficar de olho, falando em ficar atento, janeiro daqui a pouco está chegando. E você, quer uma oportunidade de emprego? Tem que se preparar, ó. Vamos acordar. Eu estou aqui com o Fernando do Grau Técnico, que vai te dar uma oportunidade.